Maria Clara tomou a fórmula homeopática contra a dengue, nem fez careta. Tem gosto de que, Maria Clara? Água. Toma tranquilo então, não tem nada de incômodo. Não. Agora ela espera ficar... Protegida. É, mas o medicamento homeopático oferecido pelo Centro Estadual de Referência e Medicina Integrativa e Complementar, o Cremic, não tem a função de vacina. É um reforço ao sistema imunológico contra a dengue, zika vírus e chikungunya. Ele não impede que a pessoa venha a ter dengue, mas a proposta dele, o objetivo, é de reduzir os sintomas da dengue. Então, caso a pessoa venha a contrair a doença, ele vai diminuir, fortalecer o organismo, fortalecer a imunidade, estimular o sistema imunológico de forma que os sintomas sejam mais leves e diminuindo o risco de complicações hemorrágicas. Tudo é produzido desde 2013 no laboratório da instituição. São três substâncias que em cada frasco desses rendem 300 doses e podem ajudar no mínimo 150 pessoas. Ele é um complexo composto por três matrizes homeopáticas, sendo elas o eupatório, que é uma planta, o fósforo, que é um mineral, e o crotalus, que é o veneno de cobra. E não tem nenhum efeito colateral? Isso, não tem. Não tem efeitos colaterais, não tem contraindicações e pessoas de todas as idades, inclusive gestantes, podem estar tomando esse medicamento. É por isso que o Rogério trouxe a família toda para tomar a fórmula. Proteger, né? Dengue está aí, às vezes em alguns casos agrava, né? Não vou pôr minha família em risco, né? Quanto mais chances de proteger minha família, eu vou correr atrás. Arnozan teve dengue há seis meses. Passou muito mal e não quer ter a mesma experiência esse ano. Tomou o complexo homeopático. Eu nem imaginava que era de gotinha, imaginava que seria alguma vacina com injeção e tal, né? Mas uma coisa tão light como essa aí, por que não, né? A fórmula é ofertada de graça. O Cremic é o antigo hospital de medicina alternativa. Fica na rua 26, no Jardim Santo Antônio, paralelo à BR-153, em Goiânia. O medicamento é oferecido de segunda a sexta-feira, das sete da manhã às seis da tarde. São duas gotinhas que a Cleide está colocando para que eu possa tomar. Isso pode ser feito a cada três meses. Agora, para quem está com dengue, basta trazer o exame que comprove a doença. Aí, a pessoa pode levar um frasco como esse para fazer o tratamento em casa. Como medicamento profilático, são duas gotas a cada três meses. E como medicamento, como para tratamento, caso a pessoa já tenha doença, são cinco gotas de seis em seis horas por dez dias. As instituições e secretarias de saúde do interior que quiserem solicitar frascos devem mandar o e-mail para cremicdiretorias.saude.gov.br